Fala, galerinha, beleza? Fala, galerinha, beleza? Olha lá que é na hora seguinte, eu tô com alergia. Fala, galerinha, beleza? Olha lá que é na hora seguinte, sejam muito bem-vindos a um novo vídeo do canal Mentalizei. E hoje nós estamos no Domingão, um dia lindo pra se ver. E nós vamos ver agora, pela parte da manhã, um lugar que é uma inspection, que a gente fala, uma inspeção, pra ver se vale a pena eu alugar lá ou não. Pelo que a gente já viu, não tem banheiro no apartamento. Eu acho que eu não vou conseguir gravar lá, muito certo que não, que é uma batidinha rápida, dois, três minutos e sai. Mas o que eu fizer hoje no dia, eu vou tentar gravar uns takes pra vocês e a gente vai tocando barco assim como dá, beleza? Olha a ruazinha que eu tô aqui, show de bola. E é isso aí, galera, seja muito bem-vindo a um novo vídeo, um ótimo dia pra nós. Então, galera, naquela pegada de imagem e áudio, eu vou aqui contar pra vocês como foi a inspection. Eu cheguei lá, a moça já sabia quem eu era, porque eu falei, I will get it, eu vou pegar isso, isso vai ser meu, it will be mine. E eu falei pra ela, e ela já falou, ah, gostei muito da tua energia, da tua positividade. É isso aí, e conforme eu fui conversando com ela, falei que eu era estudante, falei que meu visto era pra X tempo, né, cinco meses, que eu trabalhei no Brasil como gerente de banco, fui me apresentando, falando meus detalhes pra ela, e ela me colocou na lista de favoritos e eu tô esperando até agora a imobiliária me ligar. Rezem por mim, mandem boas energias, tomara que dê certo. Olha, galerinha, que loucura, ó, viagem de graça aqui, por causa da proclamação do rei Charles III, olha. Olha, não precisa pagar transporte público. Que loucura, hein? Do meio-dia às 1h59 da noite de hoje. Louco, né? Tô aqui na estação de trem, tá uma muvuca, tem bastante operadores aqui, não precisa pagar nada. Que louco. Que louco. O que é isso? Olha aí galera, Stonewood, uma cerveja meio frutada, é bem transparente atrás, nunca tomei, vamos ver como é que vai ser a primeira experiência aqui da Austrália, é bem famosa, um amigo meu que morou aqui que me recomendou, está lá pra Iera, estamos aqui com a cervejinha, vamos ver. Porra, é bom pra caramba, é um gosto de... Tipo um energético, sabe, frutado, sei lá, mas é alcoólico né gente, deixa eu provar mais um pouquinho, acho que eu não senti o gosto ainda. Parece um, deixa eu ver, não consegui definir, vou tomar mais um golinho, peraí. Gente, eu estou tomando uma Heineken que eu não queria, entendeu? Estudante não toma Heineken, estudante não bebe. Lembre-se disso, tá? Preservem o cerebelo de vocês, que daí vocês improvem no inglês. Tamo junto, galerinha. Tá aqui num churrasquinho, é bem estranho o churrasco, porque eles não comem carne no espeto né, eles fazem espetinho e comem muita linguiça, muita salsicha. Sei lá, não é bem bagual lá, lá nos Pampas, no Rio Grande do Sul, é diferente, mas é isso aí. Cheers! Come on! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Uma curiosidade pra vocês Eu trabalhei muito tempo com vendas E também no mercado financeiro E eu ficava muito estressado, sabe E um hábito que eu tive por muito tempo Eu nunca contei isso pra ninguém Era fazer um café, sentar no sofá bem cedo Acordar antes que a minha família Ali por umas 6 horas da manhã E ficar assistindo vídeos de viagem Por isso que eu não faço muita questão De colocar música no fundo dos vídeos Primeiro porque dá trabalho pra caramba Não vou mentir Mas pra vocês sentirem a vibe do lugar É aquilo que eu falo A Austrália tem uma vibe própria Uma vibe australiana Ozzy vibes, como eles falam aqui Então eu quero muito que vocês sintam O que eu sinto quando eu tô passeando Por isso eu compartilho os vídeos dessa maneira Nem sei cadê, nem pega o avião aqui Ali ó, o avião ali Ainda na imensidão Esse aqui é tu voando daqueles dias Tá ali o avião E olha o que que tem embaixo Não tem ateu nessa hora, velho Entendeu? É a infinitude Vocês sabiam que antigamente Na época das navegações Muita gente aqui em solo firme Olhava lá o fundo e falava Depois daquela linha O mar cai O mar cai Como se fosse uma grande cachoeira Ninguém sobrevive Porque os navios eles iam E na neblina Eles sumiam, né? Chega uma hora que ele some Ele fica tão pequeno que ele some E as pessoas falavam Nossa, o navio caiu pra lá Então lá é o fim E a época dos navegadores Das explorações, na verdade Os navios saiam e iam E eles voltavam, né? E essa foi a grande descoberta Onde eles voltaram Falando que tem terra firme Que tem onde morar Porque é um cemitério Mas tem onde morar Enfim, né? Onde ir e onde voltar E é por isso que eu tenho Uma tatuagem de um marujo No meu braço Porque mostra a coragem Quem, em sã consciência Num oceano que, no fim Caía na teoria Iria pra ver se realmente é isso E voltaria Só os mais corajosos Então tamo aí, ó Com a cara Com a coragem E vivendo Just one percent Every day, bro Come on Aí, galera No meio da praia Um gramado Com campo de bocha É um esporte Que eles têm aqui Que loucura, né? Aí tem os toldos Eles abrem em cima do banco Em dia de chuva Em dia de muito sol Olha que loucura, ó É um esporte deles aqui Não é muito comum No Brasil isso aqui, né? Olha só que loucura, ó Tem ali um CT Ali embaixo Bandeirinha da Austrália aqui Cloverley Bowling Bowling? In and Recreation Club Casamentos e não sei o que Dias corporativos De empresa, né? Música ao vivo Tipo um centro de evento mesmo Tem mais campos ali embaixo Legal Galera, no final desse dia Fui no supermercado Comprei algumas coisas Pra fazer umas marmitas Tirei esse dia aí Pra ser mais slow Mais tranquilo Até porque eu tô bem tenso Com esse lance do aluguel De não conseguir encontrar nada Eu já tô completando Duas semanas Na casa do meu primo Então eu quero Achar um canto O quanto antes Só que tá tudo muito caro Os calções também estão Muito caros Muito dinheiro Mas uma hora vai dar certo Eu tenho fé em Deus E tirei esse dia Realmente pra dar uma descansada Bom Com essa vibe Eu me despeço Do vídeo de hoje Aguardo você no próximo vídeo Não esqueça de deixar Seu like Seu comentário E Come on with me Just 1% Everyday Bro